Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook da CCE Info. Esse notebook foi enviado para mim. Deixa eu até ver aqui pessoal. Vem nessa caixeta aqui. Onde que está? Deixa eu tentar ver aqui de onde que veio. Principalmente a cidade. Vou tentar do outro lado aqui. Só um minutinho. Vou tentar preservar aqui o nome do cliente. Veio de São Paulo, Guará. Ok? Cidade de São Paulo, Guará. Ele mandou também esses dois HDs para poder analisar. Já vi. Olha só. Esses HDs foram até abertos. Pelo menos o lacre aqui. Está vendo? O que acontece com esses HDs? Quando você liga eles, eles fazem um barulho e não é reconhecido pelo sistema. Esse tipo de serviço eu não faço quando é problema mecânico. O problema deve ser interno. E também deve ter um problema na placa também. Porque já não está sendo nem reconhecido. Então ele está com alguns defeitos, alguns problemas. A esse aqui eu vou ter que avisar para ele que infelizmente esse aqui eu não consigo. Tem que mandar para uma empresa especializada que tem sala limpa. De toda forma ele mandou esse notebook aqui também para poder dar uma olhada. Olha o que está acontecendo. Ligo no 19V. Aqui dá um consumo de 0.06V. Quando eu ligo. Vou mostrar de novo. Agora deu 0.05V. Está sem a bateria. A bateria eu já tirei. Quando eu pressiono o botão, nada acontece. Não acende luz. Na fonte não oscila. Olha. A fonte não oscila. Estou pressionando o botão. E nada acontece. A gente vai ter que abrir ele. Para a gente poder verificar o que está acontecendo. Para aí sim eu passar um orçamento para o cliente. Beleza? Vamos lá? Olha aí pessoal. Estou retirando os parafusos. Estou abrindo. Abri aqui. E algumas coisas que eu vi aqui. Quer dizer, uma coisa que eu vi aqui. Olha só. Essa aqui é a pasta que estava. A pasta está bem líquida. Está bem líquida mesmo. O que eu estou pensando em fazer pessoal? O que eu vou fazer? Vamos ver se... Se esse processador... Vamos trocar ele. Para a gente ver se o problema não é o processador. Porque se for o processador. Eu não tenho necessidade nenhuma de desmontar ele. Ok? Eu tenho aqui alguns processadores. Que eu guardo aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Tem esses aqui. Pode ser os mesmos lá. Vou pegar dois dele aqui. Vamos ver aqui. Qual que é esse aqui que ele usa. Deixa eu ver. Ok? 667. É esse aqui. É esse aqui que ele usa. É o mesmo. Então, vamos ver se o problema não é... Por um acaso... O processador. Ok? Beleza. Eu vou ligar ele aqui sem precisar de colocar dissipador e essas coisas. Deixa eu tirar aqui. Porque é só um teste. Se caso ele ligar, a gente já desliga ele. Deixa eu ligar aqui. Vou ligar lá. Já nem deu aquele consumo. Pera aí. Ah, deu o consumo. Deu o consumo. Então, provavelmente o problema não é processador, pessoal. Olha só. Manteve. Ok? Ótimo. Eu gosto de filmar essas coisas para poder... Se caso der certo, né? Para depois não deixar passar batido. Ok? Vou continuar desmontando ele aqui. Bom, pessoal. Está aí. Fiz a desmontagem do notebook. Fiquei somente com a placa aqui na minha frente. Tá? É... Aqui já está com o processador. Está com as memórias. Processador do cliente, tá? O meu lá eu tirei. Ok? Eu já descobri o problema, pessoal. Já fiz um diagnóstico aqui. Problema sim, né? Não sei se ele tem mais problemas além desse, né? É... Mas vamos lá. Vou ligar aqui, ó. Ok? Agora ele deu só 0.02, né? 19 volts. Vou pressionar o botão. Aqui, ó. E ele não ligou. Ó. Vou pressionar novamente. Várias vezes. E ele não ligou. Vou pressionar o da frente também, ó. Ó. E nada. Ok? Porém, olha só. É... Já fiz os testes, tá? Nesse cabo, o cabo, ele não está ruim. O cabo está passando. Quando eu tirei... Eu tirei esse cabo flat. Deixei só as pontas dele aqui. Com o multímetro eu fui verificando continuidade. Estava passando. Beleza. Tá? É... Verifiquei o botão também. Se quando pressionava, se ele estava funcionando, ele estava funcionando também. Mas olha só que coisa... Que detalhe, né? Vamos falar assim. Que detalhe. Quando a gente conecta esse cabo flat aqui, ó. No conectorzinho dele. Eu não posso deixar ele do jeito que ele está aqui. Do jeito que seria o jeito certo. Eu tenho que puxar ele um pouquinho para fora. Pouca coisa. Eu não estou vendo agora. Vamos puxar ele aqui um pouco para fora. Ele está com mau contato aqui, pessoal. Pronto. Assim está bom. Vou... Fechar ele de novo. Agora vamos ligar. Mesma coisa. 0.02 que deu, né? Vamos pressionar o botão. Ó. Ligou. E... A tela vai dar imagem também. Olha aí. Ok? Então ele está com esse detalhezinho aqui. É um detalhe muito bobo, né? Um detalhe muito bobo. Mas que realmente pode acontecer. Se você pressionar o botão, não vai funcionar. Né? Aqui, a princípio, eu vou deixar do jeito que está. Que eu vi que é só uma coisa tão à toa. Que eu não vou querer cortar o cabo ainda. Né? Por quê? Porque eu tenho que ver ali, depois que eu voltar para a carcaça, se ele está com um tamanho bom. E se eu cortar um pedaço dele, isso não vai afetar em nada. Tá bom? Depois ele vai continuar dando tamanho, né? Para poder chegar até aqui. Bom. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou começar a remontagem dele. Porque assim, eu não sei se ele ainda tem algum problema. Né? Ele deu vídeo no monitor externo aqui. Mas eu tenho que montar ele. E ver ele funcionando. Né? Então, o cliente, na verdade, eu nem cheguei a entrar em contato com ele ainda. Se o problema for esse, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, muito interessante, que eu fiz. Olha só. Essa aqui é uma placa que tem aqui na frente. Tá? Que fica aqui para todos os clientes que chegarem em lei. Atenção. Não cobro para analisar e orçar o valor do reparo. Correto? Então, eu não cobro para dar orçamento e nem para poder fazer uma análise para saber o que está acontecendo. Tá? Cobro R$50,00 para reparos ocorridos naturalmente durante o procedimento de análise. O que é o reparo ocorrido naturalmente? É o que está acontecendo ali agora. Exemplos. Cabo desconectado, defeito na fonte, memória mal encaixada, reset da BIOS, mal contato, defeito na bateria. Ok? Aqui no caso dele é um cabo desconectado, mal contato. Vamos aqui. O dele é o mal contato. Ok? Então, o que acontece? Eu não cobro, pessoal. Se eu chegasse aqui e eu tivesse que fazer aqui agora. Falasse assim, olha, o problema aqui realmente é o cabo flat. Eu vou ter que fazer a troca, eu vou ter que raspar para poder fazer tudo de novo, né? A gente tem um vídeo aí explicando como reparar o cabo flat. Aí, claro que o valor não seria os R$50,00. Seria até acima, né? Porque a mão de obra é maior. Porém, nesse caso aqui, que é só o mal contato, né? Dá para me montar aqui, dá para poder até entregar sim. Não precisava nem de cortar ali e fazer nada disso. Tá? E está funcionando. Está beleza. Então, aqui, esse valor aqui, até o momento, está em R$50,00. Mas, claro, primeiro a gente tem que analisar. Porque, suponhamos que eu olho ali agora e ele tem um defeito na tela, ele tem um defeito em outras coisas. Quando eu fizer toda a montagem, ele não liga. Pode acontecer. E aí, eu vou ter que analisar para saber o que é isso para me passar um outro orçamento para o cliente. Beleza? Então, vamos fazer isso. Vou começar a fazer a remontagem aqui. E vamos ver. Se ele se manter ligando, vai ficar os R$50,00 mesmo. Ok? Pessoal, ainda estou fazendo a montagem, tá? O que acontece? Eu estou fazendo ela bem devagarzinho. A cada peça que eu conecto na placa, a cada coisa que eu faço diferente aqui, eu ligo o notebook. Estou ligando. Deu a beleza ali. Vou pressionar o botão. Pressiona aí o botão de liga e desliga. E ele ainda está ligando, está normal. Olha aí. Ok? Está normal ainda. Aqui, olha. Vou desligar porque ainda está sem o dissipador, está sem o cooler. Então, é isso aí. Eu estou só mostrando para vocês como que eu faço nesses casos. Eu vou conectando, vou ligando e vou testando. Porque vamos supor que eu monte ele por completo aqui, sem preocupar em estar ligando e tudo mais. Aí, de repente, ele não liga de novo. Aí, o que vai acontecer? Como é que eu vou saber o que era? Então, o que está faltando aqui para colocar agora é a plaquinha dele, o Wi-Fi, que está aqui ainda. O dissipador, o cooler, o teclado. Eu já vi muito teclado em curto, pode ser teclado também. Pode ser que seja só essa besteira aqui também, tá, pessoal? Olha, ele está conectado, está bonitinho. Eu decidi que eu não vou mexer, tá? Vou deixar do jeitinho que está mesmo. Está ligando, está funcionando, está ótimo. Eu vou avisar para o cliente, né? Que foi só um mau contato ali. E está beleza. Vou ligar, vou conectar aqui ainda o drive de CD. É do lado de cá. Então, eu vou terminar de fazer a montagem dele aqui, aos poucos. E, se der tudo certo, no final aqui, eu já venho falando que deu tudo certo. Ou, se não der certo também, a gente vai dando continuidade no vídeo, ok? Pessoal, fiz a remontagem dele, tá? E vou mostrar um outro defeitinho que ele está também. Ó, eu vou ligar ele aqui, tá? Pressionei o botão. Ele demora um pouco para ele ligar, mas liga, ó. Ligou, tá? E agora, ele não está dando imagem. Às vezes, ele dá até um bip, que ele está começando a imagem, mas ele não dá imagem. Porém, eu descobri um negócio. Vou mostrar para vocês. Desconectar aqui. Tirar a bateria dele. Acender essa luz aqui. E vou tirar aqui os parafusos. Ó. Ok? Tirei a tampa. Tá, beleza? Tá? Vamos ver se vai funcionar. Geralmente, já aconteceu mais de uma vez. Eu vim aqui, tirei a memória, coloquei de novo, voltou a funcionar. Mas agora, eu estou suspeitando que são esses cabos aqui, ó. Quando pressionados, está dando algum mau contato. Deixa eu só confirmar se é isso o problema. Deixa eu ligar aqui. Eu vou ligar sem a bateria mesmo, tá? Das outras vezes, eu liguei com a bateria. Então, não é a bateria. Não tem nada. Tem ligação nenhuma com a bateria. Ó. Fez o barulho. Dessa vez, já deu imagem, tá? Vocês podem ver aqui. Ok? Então, realmente não é memória. Deixa eu desligar aqui, ó. É quando eu fecho a tampa, ele pressiona esses cabos, ó. E aí, ele faz aquilo que vocês viram. Ok? Então, aqui eu vou ter que organizar melhor esses cabos aqui. De uma forma que quando eu fechar a tampa, não vai ficar pressionando eles. Tá? Vamos ver aqui se eu consigo fazer. Acho que aqui já deu, hein? Esse cabo aqui, eu queria muito que ele passasse por outro lado. Esse cabo aqui, ele tá inútil, né? Esse cabo é inútil? Eu acho que é. Tem um cabo aqui que não tá sendo usado. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Se eu consigo. Ó. Mais um mau contato aqui, hein? Aí você vai me perguntar. Aí você vai cobrar por dois mau contatos, Rodrigo? Não, pessoal. Vou cobrar só por um mau contato mesmo. Ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele tá ligando antes de fechar a tampa. Aqui tá o cabo de energia dele. Beleza. E aqui. Pressionei. Vamos aguardar. Apagar a luz aqui. Foi só mexer nos cabos que ele parou de dar vídeo. Tá? E ele tá ligado. Ok? Então, um desses cabos aqui, ó. Que eu estou mexendo. Um desses cabos aqui, ó. Também está com mau contato. Tá? Eu acredito ser. Eu não acredito ser BGA, tá? Eu acredito que é o cabo. Deixa eu desligar. E ligar de novo. Ó. Beleza. Vou pressionar o botão. Vai ligar. Vamos ver se vai ligar mesmo, né? Não. Agora nem sequer quer ligar mais. Vou tirar aqui. É muito ruim desse jeito. Porque a gente fica com esse mau contato. Né? E aí é triste. Porque chega lá na casa do cliente. Liga sem imagem, né? Vou pressionar aqui. De repente não tá bem encaixado, hein? Ótimo. Vamos ver. Mais um teste. Ó. Pressionei o botão. Ligou. Agora vai dar imagem. Bom, às vezes também dá bip e não dá imagem. Ó. Deu imagem. Agora, pessoal. Só pra gente saber se o problema realmente é o cabo ou não. Eu vou desligar ele. E vou ligar de novo. Ok? Ó. Vou desligar ele. Vou ligar novamente. Vamos ver se ele vai ligar. Ó. Não ligou, pessoal. É. Realmente aqui a gente vai ter que tentar entender o que que tá acontecendo. Se o problema é realmente os cabos ou se é um problema de BGA. BGA acontece isso. Ele liga quando quer. Ó. Pressionei o botão de novo. Foi lá. Aguardando. Nada de imagem de novo. Vou dar mais uma analisada aqui. Assim que tiver novidades eu retorno. Pessoal. Descobri o problema. Tá. O problema é essa memória. Às vezes, quando a gente tira e recoloca ela, ele chega até a ligar. Né. Igual eu tava mostrando pra vocês. Porém, depois volta a dar o defeito de novo. Tá. O que que eu fiz? Eu retirei a memória. Tá ligando toda hora. E aí eu fiquei imaginando. Será que o problema realmente é a memória? Ou o problema é o slot? Então eu tenho aqui, ó. Tinha até duas. Eu testei com essa aqui. É... Uma memória também compatível com esse notebook. Ó. Eu vou colocar ela. Ok. Não sei se ficou bem encaixado. Parece que sim. E vou abrir ele aqui, ó. Pra gente testar juntos, ó. Liguei ali. Ok. Pressionei o botão de ligar. Eu conversei com o cliente agora. Ele disse que tava tendo esse problema mesmo. Que ele chegou a levar numa assistência por três vezes, tá? E... Olha aqui, ó. Tinha levado em outro lugar antes. Eles me falaram que estava arrumado. Só que passava por esse problema. Só liga quando quer. Reclamei lá e mandei de volta umas três vezes. Aí cansei de ir e levar lá. Ok? Aí eu falei pra ele que tava suspeitando da memória. E realmente depois deu certo a memória. Tá? É aqui, ó. Então agora eu vou desligar. E nós vamos ligar ele novamente. Vocês lembram que quando eu fiz isso da outra vez, não funcionou, né? Agora eu vou ligar ele de novo. Já pressionei o botão. Ele sempre demora um pouquinho. Fez o beep. E ligou de novo. Ó. Vamos fazer mais uma vez? Pra gente ter a certeza. Ó. Eu vou desligar ele. Vou deixar a luz apagar aqui, ó. Ó. Não apagou. Correto? Vou pressionar o botão. De ligar. Ele sempre demora um pouquinho pra ligar. Fez o barulho. E deu imagem. Claro que esse notebook, pessoal, eu não vou despachar ele assim, tá? Sem ter a certeza absoluta que tá tudo certo. Porque o seguinte, o rapaz mora em Guará, né? Ele não mora aqui na minha cidade, dá algum defeito, ele volta aqui, né? Então eu tenho que tomar um cuidado ainda assim maior, ok? Então aqui, agora, eu vou continuar fazendo alguns testes nesse notebook. Ele não mandou o HD, tá? Mas de toda forma, eu vou testar ele aqui. Eu vou testar ele usando aqui meu WinPE. Pra ver como é que tá o teclado, como é que tá o mouse. Mas aparentemente, tá tudo resolvido. Ok? Eu vou parando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, pode deixar o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike também. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho pra que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.